...correria numa das principais praças do centro de Curitiba, a Praça Eufrázio Correia. Olha as imagens aí. Durante uma poda de uma árvore, um enxame de abelhas atacou pedestres. Imagina, e o detalhe é que temos pessoas feridas. Deixa eu conversar aqui com o Leonardo Gomes, é a unidade móvel da RIC TV Record ao vivo. Ô, Léo, quantas pessoas ficaram feridas? Boa noite. Boa noite pra você, Paulo. Boa noite a todos. 13 pessoas feridas. E detalhe, duas delas estão gravemente feridas, hospitalizadas e correndo risco de morte. A gente vai trazer todos esses detalhes pra você a partir de agora, mergulhar nessa história. Você que tá acompanhando o Cidade Alerta, chega com a gente pra entender o que aconteceu. Porque foi realmente um susto pra todo mundo que passava por essa praça. Praça Eufrázio Correia, uma das principais da cidade, como o Paulo disse. Do lado de cá, a gente tem a Câmara Municipal. Do lado oposto, Avenida 7 de Setembro, estação de ônibus, tem um shopping logo atrás. Ou seja, muita movimentação por aqui e durante a tarde não era diferente. Já existia esse cordão de isolamento que a gente tá vendo aqui. Porque acontecia um serviço da Prefeitura de podas de árvore. A gente observa até no chão, Paulo, que tem vários troncos caídos por aqui. Resultado desse trabalho que acontecia ao longo de todo o dia. O problema é que em um determinado momento, os funcionários da Prefeitura, sem saber por acidente, acabaram chegando muito perto, mas muito perto mesmo, de uma colmeia de abelhas. Eu vou pedir agora pro repórter cinematográfico Ronaldo Oliveira, inclusive, aproximar a imagem. E dá pra gente ver nitidamente, Paulo, que tem um corte em linha reta, bem perto do lado, a centímetros, 5, 6 centímetros, da abertura dessa colmeia. Ou seja, da casa das abelhas, que ficaram irritadíssimas com essa situação. Esses insetos atacaram os funcionários da Prefeitura e todos que estavam passando por aqui. As imagens que a gente coloca também na tela agora do Cidade Alerta, mostram, inclusive, algumas dessas pessoas caídas no chão e todo esse desespero. Porque quem passava de ônibus por aqui via essa imagem, que é realmente impressionante, de um senhor caído no chão, já se debatendo, não tendo o que fazer, porque ele estava sendo atacado. Há um relato de que esse homem foi atacado por várias abelhas, mas pelo menos 50 picadas. E seria uma dessas pessoas que está em estado gravíssimo. Outras 12 pessoas foram feridas, inclusive um guarda municipal. A gente chama, inclusive, agora, a fala de um desses funcionários, uma dessas pessoas que estava aqui na praça, viu tudo e também foi picado e ficou muito assustado. A gente estava trabalhando ali na hora, mas estava puxando o galho. Na hora que eu vi, já ficou assim, as abelhas já foram pretas, já da abelha. Ele foi correndo, pulou para dentro da fonte, onde tem água ali, ó. Daí, eles foram correndo, as abelhas vêm em todo mundo. Daí, teve mais um outro senhor, que passou o isolamento ali onde a gente fez. Estava bêbado, a gente tentou tirar ele, não quis, porque daí ele ficou caindo de bêbado e ficou entre a beirada do isolamento. Pois é, e a gente conversou também há pouco. Nós chegamos aqui e estava tendo aquela operação da prefeitura, do corpo de bombeiros, para reforçar o isolamento do local, para que as pessoas não cheguem próximas. E a sorte, Paulo, foi que choveu, deu uma pancada de chuva durante a tarde. E isso inibiu a ação das abelhas, que estavam realmente bastante agitadas, por conta, principalmente, do barulho da serra elétrica. E toda aquela agitação que estava sendo feita por conta da foda das árvores. Nós conversamos, inclusive, com um apicultor, que foi acionado pelo corpo de bombeiros, que nos explicou o porquê dessa reação dos insetos quase instintiva, e que acabou levando tanta gente para o hospital. Provavelmente, eles estavam trabalhando e, geralmente, o motor do ex-tempos é uma situação que acaba irritando elas. Só que quem estava operando a máquina, provavelmente, não sabia que tinha um ninho ali. Então, acabou gerando esse ataque e foi um acidente mesmo. Quando fala de uma colmeia, a gente imagina o desenho da colmeia penduradinho. Na verdade, aqui no caso, é naquela parte oca dentro da árvore, dentro do tronco, na verdade. Isso, ela aproveita o oco que existe na árvore, das intempéries, e que acaba formando esse oco dentro da árvore. Então, com isso, ela aproveitou o oco e fez o ninho. Daí, ela vai desenvolvendo cada vez mais. Fica a orientação para quem passa aqui pela praça, eu prazo Corrêa. Ela permanece com esse isolamento. A gente observa que, inclusive, tem uma ambulância do corpo de bombeiros aqui, todos atentos, porque acidentes podem voltar a acontecer. Fico alerta, não só nessa situação, né, Paulo, mas em outros parques da cidade, da região metropolitana, perto de uma colmeia, realmente não é um bom lugar para ficar, muito menos fazer agitação, porque pode realmente acontecer um acidente e até mesmo pode levar à morte. Ô, Léo, então, só para deixar claro, você que chega nesse momento, este fato aconteceu na tarde de hoje, na praça ali perto da Câmara Municipal de Curitiba, 13 feridos, uma pessoa em estado grave, teria levado mais de 50 ferrões. Ô, Léo, a impressão minha, pelo que eu estou observando aqui, nós temos essa linha aqui, que é a linha de isolamento. Estou verificando muitas pessoas aqui, ó, na praça. Então, na verdade, está se descumprindo esse isolamento, é isso? Pois é, o que a gente observa é isso. Na verdade, Paulo, até você chamando a atenção disso, existe o cordão de isolamento, mas algumas faixas estão até no chão. E mais perto ali da Câmara Municipal, do anexo 1 da Câmara Municipal, o próprio isolamento está um pouco falho, porque realmente tem muitas pessoas sentadas por ali, algumas talvez nem saibam que tem acontecido esse acidente gravíssimo, mas de fato há uma imprudência aqui dessas pessoas sentadas, tocando a vida normalmente. Mas, ó, a gente tem até um homem bem perto aqui, a menos de 10 metros da colmeia, e as abelhas estão ali. Na imagem a gente não consegue captar, mas elas, a olho nu a gente consegue observar que elas estão ali, ou seja, oferecendo perigo ainda mais depois de uma tarde de tanta tensão. Então a gente está falando de um inseto tão pequenininho, né, Paulo? Mas como a gente ouviu aí em uma das sonoras, foi questão de segundos, e já observou as costas do colega dele que estava fazendo a poda, completamente escura, porque era realmente como se fosse um casaco, sem exagero nenhum, de abelhas. Ou seja, é um inseto que a gente não pode brincar, e como eu disse, pode levar principalmente ao choque anafilático, que é uma reação alérgica muito forte, depende muito da pessoa, mas pode-se levar a uma hospitalização e até a morte. Então, de fato, as pessoas estão aqui rompendo esse isolamento, colocando até a vida em risco, porque não é brincadeira não. A sorte, como a gente ouviu desse apicultor, é a questão do tempo úmido aqui, que faz com que as abelhas fiquem mais quietinhas. Mas é, tem que ter muita atenção, Paulo. Olha, a qualquer momento eu volto com você, se você conseguir informações, você me chama, fico pensando o seguinte, nós temos essas abelhas ali, já temos um acidente, uma pessoa correndo risco de perder a vida. Será que as autoridades vão retirar essas abelhas desse local, considerando o perigo que nós temos a Câmara Municipal logo ali na frente, uma movimentação muito grande nessa praça, no outro lado ali nós temos um ponto de ônibus, nós temos um shopping, será que vai ser retirado?